Oi, vocês sabem que eu sou louca por tratamento e dessa vez eu achei um tratamento de nutrição super rápido e ele é super eficiente porque ele é um tratamento de minutos no lavatório, então tu pode agendar uma escova e o tratamento, tu não fica um tempão dentro do salão, mas o principal, ele é um tratamento que vai devolver brilho, maciez e balanço para os seus cabelos. Esse é partículas de ouro que potencializa o tratamento e junto com ele no lavatório a gente usa o vapor, então ele trata o seu cabelo de dentro para fora, preenchendo as escamas e selando a cutícula também. Então ele é um tratamento super rápido e de alta intensidade. E um presente para vocês, as 5 primeiras clientes que ligarem hoje vão ganhar um super desconto e um presente. Então não espere, ligue agora!